Hoje é domingo, é dia de Culto das Crianças. Hoje é domingo, é dia de Culto das Crianças. Vamos sentar a família a chamar para o Culto das Crianças. Oi, crianças! Eu sou a Jéssica. Oi, crianças! E eu sou o Horácio. Que bom que vocês estão aqui com a gente. É verdade, Horácio. E olha só, crianças, nós já estamos no quarto domingo de Advento. Semana que vem já é Natal! E Horácio, você lembra o que significam as velas na coroa? Claro que lembro. Bem, elas representam a luz que Cristo trouxe para o mundo. E assim, ele nos convida para sermos luz no mundo também. Exatamente, Horácio. Deixando assim um cheiro bom, um cheiro de paz, um cheiro de amor e de esperança por onde quer que passamos. Por isso, vamos acender a última vela da coroa de Advento cantando? Claro que sim! Vamos! Cada vela da coroa simboliza uma esperança Acendamos cada vela em amor e confiança Cada vela da coroa simboliza uma esperança Acendamos cada vela em amor e confiança O Deus menino vai nascer O Deus menino vai nascer Crianças, a história de hoje vai contar sobre quando Maria e José tiveram que viajar até Belém Uhum. Bem, a barriga de Maria já havia crescido um montão, sabe? E a vida seguia seu rumo Até que eles ouviram uma notícia que mudou tudo O imperador romano, o Augusto, não tinha mais nada que inventar, sabe? Ele teve, então, uma ideia Decidiu contar todas as pessoas que estavam sob o seu comando Para poder cobrar mais impostos, ó claro Ou seja, ele queria mais dinheiro das pessoas É verdade! E por isso, sabe? Todas as pessoas precisavam voltar para a cidade onde tinham nascido para se registrar Exato! Só que isso complicou muito a vida de José e de Maria Como é que Maria ia viajar com aquele barrigão? Verdade, crianças! Naquela época não tinha carro, nem avião, nem trem como a gente tem hoje, sabe? Eles tiveram que viajar de a pé junto com o seu burrinho Isso mesmo! E essa viagem durou cinco longos dias Entre sol, chuva e ventos fortes Quando eles chegaram em Belém, todos os lugares estavam lotados Não tinha nenhum lugar para eles ficarem José, então, bateu de porta em porta procurando Algum lugar para ficar Não tem ninguém! Mas ninguém tinha espaço para eles Uhum! O único lugar que eles acharam Foi uma estrebaria Um lugar que não cheira nada bem Pois lá ficam todos os animais É, Maria É, crianças Eu acho que vai ter que ser aqui mesmo Crianças, aquele não era o melhor lugar para passar a noite Tinha um cheiro ruim Era no meio da palha e dos animais Mas eles ficaram até que felizes Porque será lá que Jesus irá nascer Uhum! Bem, na semana que vem a gente vai saber mais sobre isso Enquanto isso, vamos cantar? Vamos! Belém, Belém, cidade tão pequena Belém, Belém, cidade tão pequena É lá em Belém que o rei irá nascer É lá em Belém que o rei irá nascer Belém, Belém, cidade tão pequena Belém, Belém, cidade tão pequena É lá em Belém que o rei irá nascer É lá em Belém que o rei irá nascer Crianças e Horácio Vamos orar? Claro que sim, só um pouquinho Tá bom Ei, crianças, a Jéssica vai fazer a oração E nós vamos repetir junto comigo, tá bom? Vamos cruzar os nossos dedos e orar Querido Deus Querido Deus Te agradecemos Te agradecemos Por ter um lugar seguro Por ter um lugar seguro E quentinho para dormir E quentinho para dormir Que o Senhor cuide das crianças Que o Senhor cuide das crianças Que não tenham onde dormir Que não tenham onde dormir E nem o que comer E nem o que comer Nos ajude Nos ajude A ser mais solidários A ser mais solidários E solidárias E solidárias Assim oramos Assim oramos A oração que Teu Filho nos ensinou A oração que o Teu Filho nos ensinou Quando juntos e juntas dizemos Quando juntos e juntas dizemos Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o Teu nome Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino O poder E a glória para sempre Amém Horácio E crianças O que será que vai acontecer no nosso próximo encontro? Eu sei E sabe de uma coisa? Vai ser muito, 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 muito legal! Crianças, não esqueçam de compartilhar esse nosso encontro com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família E nós nos vemos na semana que vem Um beijão e tchau! Luto das crianças